É o passo, é o passo, é o passo Foi o cubit de vagabundo Elas querem o Caio Paz Tô pelas BR Terro nenhum Cabeça, põe acessório Taca no marcha, aquele salvo Forte, leão e sincero Mais um pretinho menor de quebrada Louco pra ter a nave que eles respeitam Até refletir pra que ter a nave Se elas dizem que eu sou de outro planeta Viciado em chá de busto? Ei, então chega ela apaga a luz? Deita, agora ela jura que o nome da canção De Manoel Gomes é caneta preta Nem Mandina preveria Barbariquina faz as sóis quando tá no ninho Não dá pra deixar ela dormir não Antes de fazer dela não dá no ninho Disse que esqueceu do ex, não quer aliança E que ninguém tá puro Falou que levar tua grana foi o único jeito De te deixar duro Confesso que isso pouco me importa, porta pra cena onde ela vem Se aquilo que eu chamo de roubar minha paz A desgraçada chama de lap dance Ok, sentada em mim ela diz que Prefere conforto a luxo Quem me viu com dança o Pedrinho e o GP Apavorando com a tropa do bruxo Eu dando os push e fudendo enquanto o pai dela assiste o BBB No OnlyFans ou no Close Friends Nossa transa vai vir a TBT Bloco em cima de bloco Nota fama traz fofoca Foco baile hoje é na hora Vou beber e comer famosa Quer saber quanto que eu ganho E a nave que nós piloto Eu te falo no sigilo Só não pode tirar foto Tira a BBB mas não posso Fuma que eu sei que tu gosta Pago tudo a vista e não é dinheiro de aposta Mas bota um caque Cê joga pra mim quando a noite cai Balança vem preparada de vestida e sem calcão Um brinco da Prado Uma renda da Fendi Joias da Vivara mais você pelada Não tem dinheiro que paga Antes de acabar a baga Eu te levo pra casa brita do bundão Curte um trap um funk até um rag então Oh, 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 oh Dafi to too flow Essa aqui já estragou Me que confio Oh, 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 sem perreca Eu só quero resumo Ninguém corra, ó Ninguém tá puro Hoje destruindo o jogo Vai ter festa do artilheiro Levantamo a Champions League E fechamo o poteiro Calma que ainda sou novo E meu lema é alegria Nós dá o recado no jogo E cala a boca da mídia Quem diria um favelado rico Sucedido empresário Lindas e belas mulheres comigo Querem mimor do mais caro Pra agradar todas as nós garoto Tô solteiro mas nunca tô só Tô na terra da garoa Fala pras amigas Que cê tá com os bruxos Nós tá com a magia que Comprar o mundo Dinheiro na conta Umas mini tocada As modelo da zona Quer se namorar Fala pras amigas Que cê tá com os bruxos Nós tá com a magia que Comprar o mundo Dinheiro na conta Umas mini tocada As modelo da zona Quer se namorar Quer se namorar né meu bicho Quer jogar piscada Que tá bicho na camisa 10 Se peitar vai ficar sem peito Calpaço, calpaço, calpaço Fim com beat de vagaburo Jogado cara Jogado cara Com vários piranha Gastando de fato Vivendo na zona No melhor momento Quer ser minha dona Quer tomar minha faixa Mas cê não me engana Ela quer vir foder O camisinha nós tem Nós pode sentir prazer Mas não pode fazer neném Dentro de um Mayback Deixa o beck acesso Calcinha ela tá sem Já sei seu desejo Pode manter buscar Se de oitenta na pista nós tá Vem dizer pra até pra escadar Sabe que é a tropa que tá no comando Esse paradois vai acontecer Em qualquer lugar Sei que cê quer viver Uma noite, dia Então vem, vem Rebota no trem Puxando minha chance Cê quer me provar Fala, fala, fala Fala pras amigas que cê tá com os bruxos Nós tá com a magia que comprar o mundo Dinheiro na conta Umas menino tocada As modelo da zona Quer se namorar Fala pras amigas que cê tá com os bruxos Nós tá com a magia que comprar o mundo Dinheiro na conta Umas menino tocada As modelo da zona Quer se namorar Elas querem tocar eu passo Calpasso, calpasso, calpasso Fico beat de vagabundo